Fala aí galera, beleza, estou aqui no P.O. 2 e o número de vídeo da série Criando Inimigos, só que dessa vez é um Criando Inimigos diferente, por quê? Porque eu estou de silenciador, é esse Kushner, e o que isso quer dizer? É que esse Kushner fica ridiculamente ruim, vamos carregar aqui, e tinha um cara morrendo aí do coração, eu não sei, vamos esperar aqui, e aí cara, tudo bem? Tudo bem, bolinha? Opa, mais um, foi dois, então tá né, então tá, vamos vir aqui, recarrega, botei o smoke aí, ai meu Deus do céu, eles estão falando demais aqui, tem o Bill Gates jogando aqui com o nosso, toma o malditão, toma o malditão, vou botar aqui o smoke rapidinho, ai meu Deus, caiu granada, caiu granada, estou jogando tudo aqui, toma o maldito, toma o malditão 007, e Criando Inimigos ao mesmo tempo, ah meu Deus do céu, eu não entendo mais nada, cadêzinho de 5, isso aí o cara vai vir aqui? Ih, não veio, não veio, não veio, não veio, vamos aproveitar então, pega esse aqui de lado, pegar os caras de ladinho, é GG, pegar os caras de ladinho, GG, vamos carregar aqui, só tem duas, só tinha duas balas, ah, mataram o cara, mataram, infelizmente mataram ele, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pra onde eu posso ir, pra onde eu posso ir, eu não sei mais pra onde eu posso ir, não sei qual lugar é seguro, pra mim usar a maldita caixa, oh, 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 e aí cara, toma faca, toma facada, malditão, toma facada, foi no susto, mas tudo bem, foi no susto, tá valendo, não deixa que tá valendo, cadêzinho de 7? Ih, joguei lightning strike, não pegou ninguém, ninguém mesmo, mas vamos avançar aqui, tem um cara que tá de 12, tem um cara que tá de 12, mas eu não sei se ele matou, morreu, não sei o que lá, e eu já matei esse aqui de novo, meu Deus do céu, esse custo do silenciador, eu acho que é melhor do que uma em cada mão, é muito opé, é muito opé, eu não sei pra onde tá o respawn, ai, o respawn firmou pra cá, vamos ficar aqui, usar a caixinha, cadêzinho de 8, vamos dançar então, ah, não, 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 mata esse cara aí, cara, mata esse cara aí, uma coisa ruim da Executioner com silenciador, ela já tem um range extremamente baixo, então com isso daqui, eu acho que não acerta nem aí, não, acertou, mas aí não, ó, pegou na parede ali na sorte, né, enfim, ela fica com um range tipo da faca, tá, não é pra tanto, mas, vou ser entendendo, ó, 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 e aí cara, tudo bem? Tudo bem? A encomenda chegou, um pouquinho de morte pra ti, ai, que é o cara vindo, toma, toma, ai meu Deus do outro, não, não tem não, não tem não, não tem não, carregar aqui, bem escondidinho aqui, porque vocês sabem, se é pra ser ninja, e é pra ser dozeiro, pra criar inimigos, tem que ser escondidinho, mas sem ser de camper, ainda nem morri, cadêzinho de 10, vamos vir aqui, ó, vamos botar smoke e sair, bota smoke e sai, é uma bispelhotada, e tem um cara vindo, será? Tem um cara vindo, ai, vamos sair daqui então, sair daqui, ai, ai, meu Deus do céu, aqui ó, aqui o cara tá, ai, não, não matou, não matou, que triste, que foi isso, podia ter morrido de um jeito mais legal, né, podia, sinceramente, e aí cara, que eu tô jogando granada aí embaixo, tô tentando matar os meus amigos, isso não é legal, não irei deixar nunca, mas já deve ter deixado várias vezes, vou matar o cara aqui, mirandinho, se porém isso não adianta nada, hein, doze, pra quem não sabe, o único que adianta é, KSG, caso adianta em alguma, por favor, me avisem, porque eu não tô sabendo e não miro, ai, meu Deus do céu, correndo aqui, ih, os caras tão aqui, os caras tão aqui, o cara tava aqui, o cara tava aqui, né, porque morreu, morreu, e aqui é mirandinho, tinha ninguém que jogou uma granada aqui em cima, porque tá ligado que eu tô aqui, alguém sabe que eu tô aqui em cima, alguém quer sair, cuidadinho, matar esse cara aqui, jogar uma smoke aí, porque o respaldo tá aqui, respaldo tá aqui, vamos avançar aqui na tranquilidade, tem que ter smoke pra me ajudar, cadê de 14, opa, 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 cara, que sniper, maldito esse, hein, hehe, toma, cara, tu mereceu, botar aqui, toma, 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 não, 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 ufa, ufa, o cara não veio pra tentar me matar, ele devia tá muito mal de vida, ele desistiu, opa, mas no fundo vai avançar mais um, aqui ó, só esperar um pouquinho, matar, e matar não, e errar todos os tipos possíveis que uma pessoa pode errar, vai, 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 tchau, ah, não, 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 um sniper usa uma light machine gun desde quando? Essa é nova pra mim, sinceramente, vou vir pra aqui, ó, botar smoke, porque tem um, olha aí, e eu não sei se isso tira muita vida dela, mas não custa nada tentar, vamos lá, ih, pelo, ai, 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 meu Deus, eles tiraram a light machine gun daí, tem um cara na piscina, que sacana, não tem o que fazer, caderninho do 9.50, e eu vou tentar fazer esse time vencer, porque tá bem acirrada a disputa, e ninguém tá destruindo aquela maldita se entregando, vamos ver se tá vindo alguém, tinha um cara indo por lá, mas tem outro aqui, ó, olha que legal, toma, malditão, toma, malditão, joga smoke lá, recarrega aqui rapidinho, será que o cara vai tentar subir pelo outro lado, e eu acho que sim, olha ali, ó, falei o que, ô cara, o que tu tentou fazer, me explica, por favor, eu não entendi, sinceramente, o cara tá atirando feito louco ali em cima, ele morreu, eu atirei assim, parei pra respirar, ver a paisagem, opa, meu Deus, cara, eu não tô aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, matei, matei, ah não, esse, ah não, eu errei, eu errei, e eu esqueci que ele usa uma lights machine gun também, hum, que triste, cadê, foi pra seis, bom, cadê de seis, tá mais do que ótimo, o cara tem que dar o último kill, aí eu peguei pra esse aqui, pera, a partida foi boa, foi muito boa, bom galera, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, espero que tenham gostado, semana que vem tem um novo Call of Duty, se preparem pra muitos vídeos de novo Call of Duty, e de doze, bom galera, espero que tenham gostado, e até mais.